O vídeo de hoje, gente, eu vim tá cumprindo alguns desafios que eu fui convidada a tá participando por amigos que tem canais aqui no YouTube. O primeiro que eu vou tá mostrando é o Resgatando do Lixo. Foi um desafio criado pelo canal do Dedinho Verde, o Janildo. E eu fui convidada pela minha amiga Vilma Galvão Amor As Planta tá participando. Eu resgatei alguns objetos que eu vou tá mostrando aqui pra vocês do meu próprio lixo. Pois é, gente, por que não começar dentro da nossa casa? Claro que você andando aí pelas ruas, você encontra cada coisa legal que você pode tá usando, sua criatividade. Nada de ficar poluindo aí a natureza, o meio ambiente, porque é benefício pra nós mesmo tá preservando. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu faço a minha, você fazendo a sua, com certeza vai ter grandes mudanças. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou tá mostrando aqui, gente, esse potinho de margarina. Que o marido compra, pote de manteiga natural. Aí, eu coloquei aqui, ó, já algumas coisinhas da minha filha. Isso aqui é material escolar, que ela sempre tá estudando no cantinho aqui, aí já fica próximo. Eu usei a minha criatividade, gente. Não vou tá mostrando passo a passo de todos aqui, gente, que demorou esse trabalho aqui que eu fiz. Fui uma tarde inteira criando, usando a minha imaginação. Como eu amo artesanato, sempre eu tô mexendo, inventando alguma coisa. Eu tenho muito resto de material aqui guardado. Então, eu sentei uma tarde dessa aí, gente, juntei todo o restinho de material que eu tinha. E fui usando minha criatividade. Esse daqui foi pintado, tá, gente? É um potinho de plástico. Deixa eu bem mostrar pra vocês que tem umas letrinhas ali, ó. Seria jogado fora. Eu ia jogar no lixo esses potinhos, porque acabou a manteiga, né? Aí, eu resolvi tá reaproveitando. Coloquei essas meias pérola, colei com um colar quente mesmo. E eu pintei com uma tinta spray. Próprio partesanato que eu tinha aqui em casa. E está aqui, gente. Virou um porta-treco aqui da minha filha. Tem borracha, alguns clipes, grampo ali, apontador, corretivo. Então, resgatei do lixo. Olha que lindo. Aqui é uma xícara da minha filha também. Que ela tinha muito tempo essa xícara de plástico, material. E ela não estava mais usando, porque quando eu comprei era de personagem. Aí, conforme vai passando o tempo, o personagem vai saindo e eles não querem mais usar. Aí, estava lá guardado no fundo do armário. Já estava um tempão lá. Coloquei essa renda em volta. E usei o próprio miolinho da rosa, do desenho da renda. E coloquei essa pérola, para dar um charme. Colei essa fitinha em volta. E pronto. Aqui na alça dela, coloquei pérolas também. E virou um porta-lápis, tesoura. Essas coisinhas de escola que ela sempre está usando. E está aqui, ó. Aqui, gente, é aquelas latinhas de leite condensado. Que você compra com leite condensado. Essa daqui eu não precisei pintar, não. Só coloquei em volta essas fitinhas. É rosa. Estresse. Estresse é estraça. É esse nome mesmo. E ficou um porta-piloto de fazer imagem dos cadernos dela de escola. Olha que graça. Resgatei também, gente, essa xícara. Que estava aqui no fundo do meu armário. Anos sem uso. Porque ela saiu o desenho também. Era muito bonita quando eu comprei o desenho dela. Aí saiu, né, gente? Estava bem velhinha mesmo. Ninguém queria usar mais. Estava abandonada. Esquecida lá no fundo do armário. Aí eu peguei, lixei, pintei. Usei a minha criatividade. Dei um charme aí com... Em volta dela, embaixo, em cima. Com... Com esses traços aí pra dar um brilho. Coloquei essa renda no meio. A pérola ali, ó. No centro da flor, da própria renda. Está aqui. Coloquei nesse cantinho. Porque é xícara, né? Tem a ver com cozinha. Café. Onde fica meu quadrinho aqui de café. Minha cafeteira. Aqui, gente, são caneta. Caneta de escrever. E foram feitas de EVA. Isso aqui não foi trabalho meu, não. Já comprei assim. E eu achei que deu um charme. Mais dois, gente. Que eu resgatei do lixo. Isso aqui era um joguinho daqueles que a gente come sobremesa. De plástico. Aí, quebrou. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Que está quebrado. Aí, ninguém mais queria usar. Estava abandonada. Lá, tadinha. Eu dei vida nova a ela. Ela era na cor roxa com branco. Aí, eu lixei. Pintei. Coloquei esse barbante em volta. Colei com cola quente. Fui intercalando uma pérola grande. Uma pequena. Aí, aqui embaixo também, ó. Coloquei barbante. Eu ainda não sei o que que eu vou colocar nela. Eu não quero colocar plantinha. Pra não ficar sujando muito e... Enfim, aí estraga, né? O trabalho que a Darlene fez. Eu fui lá no McDonald's. Aí, comprei o sorvete vendo esse copinho. Achei tão bonitinho. Ele não vem pintado assim, não, tá, gente? Ele vem com a marca lá da loja, com o nome e tudinho. Aí, eu peguei, coloquei dentro da bolsa e trouxe pra casa. Aí, eu tive essa ideia aí de tá pintando. Pintei todos de rosinha, que era a única tinta que eu tinha aqui. Então, eu aproveitei ela mesmo. E fiz esse laço Chanel aqui, ó. Gente, que graça. Fiz essa composição de cores de fita diferente. Tudo reaproveitando o resto de material de artesanato que eu tenho aqui. Coloquei no centro do laço essa flor. Eu já trabalhei muito com chinelos havaianas. Então, eu tenho bastante pérola, flores. Olha que charme, gente. Que charme. Ele é aquele material que é meio... Parece um isopor. Eu adorei, gente, esse copinho aqui. Se você quiser o passo a passo de algum objeto que eu mostrei aqui pra vocês, deixe aí abaixo nos comentários, que os mais pedidos eu venho mostrar como é que eu fiz. Tá bom, gente? Vamos pro próximo. Vamos pro desafio, gente. Eu fui convidada pelo canal Você Cuida o Amor Brota, da Lene Sales. E esse desafio foi criado pelo canal Plantinhas, da Márcia. Ela tá escolhendo aqui, ó, algumas plantinhas pra dar nome às pessoas. Pessoas que são importantes na nossa vida. Enfim, amigos, parentes. Primeira plantinha aqui, que é uma suculenta, gente, que eu amo. E ela está maravilhosa. Muito linda. Eu vou dar o nome a essa plantinha a uma amiga. Primeira pessoa, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, que eu vi. A minha amiga Lidiane. Ela mora lá em São Paulo, mas a gente já ficou um tempo aqui próxima. E ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha jornada aqui no Rio. Me deu sempre bons conselhos. Ela é uma amiga muito importante pra mim. Adoro ela. Já mando um beijo. Beijo, amiga. Tô com saudade. Então, tá aqui. Essa outra plantinha aqui que eu vou estar mostrando, gente, é uma suculenta peludinha. Muito linda. Eu estou encantada com essa suculenta. Eu vou dar o nome dela a uma pessoa também. Foi muito importante. Foi como uma mãe. Papai do Céu já levou ela. A gente tá lá do lado dele lá. E essa pessoa me acolheu no momento da minha vida que eu tava precisando muito de apoio. Que é muito ruim, né, gente? A gente vinha pro lugar onde você não tem parente, não tem conhecimento de onde você está. Que me acolheu como uma filha na minha jornada aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou dar o nome a Jô. Eu vou dar o nome dessa plantinha aqui que eu adoro. Outra suculenta. É a minha amiga Simone. Amiga, vou dar o seu nome a essa plantinha aqui. Você tá sendo nessa fase da minha vida muito especial. Essa outra suculenta aqui eu vou dar o nome de outra amiga. Que se chama Sara Marques. É uma pessoa que eu conheci aqui através do YouTube, gente. A gente não tem contato assim pessoalmente. Só através de WhatsApp. Assim. Então, é uma pessoa muito especial. Muito carinhosa comigo. Atenciosa. Então, eu espero um dia conhecer ela pessoalmente. E vou homenagear essa plantinha com o nome dela. Sara Marques. Gente, eu escolhi só essas quatro plantinhas mesmo. Porque se eu for falar de todo mundo que é especial, importante na minha vida. Eu vou ficar o dia todo aqui falando. E não dá, né, gente? O vídeo já tá muito longo. Então, eu espero muito que você que me convidou aí, Lene, tenha gostado. Você que tá assistindo também. E se gostou, deixa o joinha. Eu fui convidada pela minha amiga Vanderli, do canal Garden Artes. E foi criada pela Silene Cactus. Mostrar o jardim de uma amiga. E a amiga que eu vou estar mostrando hoje o jardim. Algumas plantinhas que ela tem aqui. É a minha cunhada. Tá aqui, gente. O cantinho dela. Minha vizinha. Essa jardineira que ela colocou. Essas folhagens aí, ó. Tá muito linda. Eu tenho essa plantinha aqui, gente. Olha. A dela tá muito linda. A jibóia, olha. Tem essa outra jibóia aqui. Linda. Esse lírios da paz. O dela ainda tá pequeno. Ele já deu fundo. Esse dólar. Dólar não. Dinheiro em penca, né? Sei lá, gente. Tem gente que chama de dólar. Outro dinheiro em penca. Tá muito bonito aí nesse cantinho. Olha. Plantinha pendente. Aqui é um brasileirinho. Eu tenho igual. O dela tá muito bonito. Fica nesse cantinho aqui onde fica a bomba da... Que ela liga a caixa d'água dela. Tem essa outra plantinha aqui, ó. Que eu não sei tá falando o nome, tá, gente? O nome aí eu fico devendo. Ela tem essa jardineira de 11 horas, gente. Olha que linda. As florzinhas brancas. Olha que lindo, gente. Esse bougainville. Tem gente que conhece como primavera também. Olha o cacto dela, gente. Que lindo. Eu tenho um desse, mas o meu tá bem pequenininho. O dela tá muito lindo. Gostou desse cantinho aqui, ó. Então, essas foram as plantinhas de uma amiga. No caso da minha cunhada, que eu tô mostrando. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu joinha, se você gostou. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilha aí com as amigas. Chama os parentes. Não esquece de deixar seu joinha,исle. iciona o sev Thai nunca maisno. E se inscreva no canal. Não, até o próximo vídeo. sí E assim Porque Obrigado.